E o que é uma doença para nós na psiquiatria normalmente quando a gente está falando de comportamento humano? Tudo aquilo que é excessivo e que causa comprometimento na vida da pessoa. Isso vale para o álcool, isso vale para o sexo, isso vale para mentir. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. O MS classifica vício em jogos eletrônicos como doença. Eu, Márcia Dias e Adaldo Gouveia conversamos com o psiquiatra e escritor Pablo Vinícius. Ele traz orientações de como identificar os principais sintomas e também de como tratar essa doença. Vamos ouvir? A partir de 2022, consideramos o excesso dos jogos como uma doença. E o que é uma doença para nós na psiquiatria normalmente quando a gente está falando de comportamento humano? Tudo aquilo que é excessivo e que causa comprometimento na vida da pessoa. Isso vale para o álcool, isso vale para o sexo, isso vale para mentir, que é a mentira patológica. Então se você pegar um comportamento humano e analisá-lo no sentido que está trazendo prejuízo nas relações da pessoa, no trabalho da pessoa, na escola da pessoa, provavelmente esse comportamento está passando da linha da normalidade. para a linha patológica. Eu dou esse conceito porque a gente consegue entender amplamente o que nós estamos querendo dizer com doença. E aí quando nós vamos para o jogo patológico, que é o jogo, não o jogo patológico do baralho, mas o jogo eletrônico que ganhou um diagnóstico especificamente, o game, nós vamos entender que esta pessoa começa a comprometer o seu dia a dia, os seus compromissos, a sua escola, no caso de um adolescente, suas notas começam a cair, porque ele começa a passar horas e horas em frente a um videogame. E um segundo ponto, que é muito característico de uma dependência, é a falta de controle sobre aquele comportamento. A pessoa fala assim, eu vou jogar só uma hora por dia. Quando ela viu, ela passa duas, três, quatro horas. Essas duas características são as colunas dorsais de um quadro de dependência, no caso nosso aqui, dos videogames. Adalto, eu vou começar falando do que não fazer. É muito comum o familiar, a mãe, o pai, comparar um filho que joga muito com um filho que não joga. Então ele fala assim, olha, o seu irmão não tem problema com isso, você não vai tomar vergonha na cara? É a pior coisa que a gente pode fazer. Porque isso vai de alta estima dessa pessoa, e isso vai trazer insegurança para essa pessoa. A gente não vai tirar as pessoas dos seus vícios desta forma comparativa. Então, comparar com pessoas que não jogam não é a melhor saída para a gente lidar com alguém que tem algum problema. Por outro lado, a melhor forma de lidar com isso é o apoio, é a gente receber esta pessoa e tentar trocar o comportamento do vício pelo videogame com outros comportamentos positivos. Por que eu falo isso? O vício nada mais é do que a busca pelo prazer. E prazer, por sua vez, nada mais é do que alívio de tensão, de angústia. Esse adolescente está angustiado, esse adolescente está ansioso, e ele encontra no ato de jogar um alívio dessa tensão. Isso é chamado de prazer. O circuito do prazer, então, no cérebro é ativado constantemente, levando ele a jogar cada vez mais, para obter a sensação do prazer. Isso é o vício. Se nós oferecermos para esta pessoa comportamentos prazerosos também, ele vai largando o comportamento que ele sabe que é deletério na vida dele. Então, vamos praticar um esporte que você gosta? Meu filho, o que você gosta de fazer? Vamos tentar achar alguma coisa nesse momento que você está jogando um videogame? A saída é por aí, sabe? É oferecer a contramão da situação, né? Não adianta a gente achar que nós vamos tirar este comportamento e deixar um vazio, um louco ali. Então, ó, você não vai jogar mais o videogame. Proibir. Você não vai jogar mais o videogame. O que nós oferecemos no lugar? O que essa criança, esse adolescente, esse adulto joga? Vai fazer naquele momento. Então, só atirar sem oferecer algo, ele não vai conseguir. Ele entra em abstinência, né? Fica irritado, agressivo, muda o comportamento. Então, é muito complexo. Doutor Pablo, como evitar que um hobby vire uma doença? E eu trago a palavra hobby também para o ambiente de trabalho. A gente sabe que a indústria que movimenta os games, né? Hoje em dia, você vê um jovem ali que já se desenvolve muito bem nos jogos em casa e ele está sempre querendo avançar, né? Ah, quer um mais... Vamos dizer, um... Como é que a gente chama? Mais... Uma fase. Não. É tipo um tipo de jogo mais difícil, né? Que dê uma dificuldade a mais. Vai sempre vencendo essas etapas, né? E a gente sabe que muitos desses jovens depois se tornam profissionais da área. Então, também, um cuidado aí. Como é que a gente pode evitar que essa pessoa que tem como hobby ou até já pense profissionalmente nela, não vire uma doença na sua vida? O hobby vai se transformar num vício quando ele é a única fonte de prazer, de alívio e de tensão da pessoa. Por isso, o equilíbrio é importante. Você pode jogar, mas você tem que fazer uma atividade física. Você tem que dormir suas sete, oito, nove horas por noite. Você tem que fazer um esporte que você goste. Você tem que ter sociabilidade, encontrar os seus amigos, ir ao cinema. Ficar na mesa da sua casa conversando com os pais, com os irmãos. Então, o segredo para que o hobby não vire um vício é a gente ter várias fontes de prazer, de alívio e de tensão. Eu vou ter o meu momento do jogo, mas uma hora eu falo Nossa, agora é a hora de encontrar meu amigo. Eu vou lá. Eu desligo o videogame, porque também é legal encontrar um amigo. Então, o hobby vai virar vício quando ele é a única fonte de prazer, de descontração, de alívio e de tensão da pessoa. Porque vai consumir cada vez mais tempo da pessoa, na medida em que é a única coisa que ela tem prazer. Mas aí não vale encontrar o amigo para jogar. Aí trocou-se por meio a dúvida, né? Esse é o alerta que você estava falando e eu lembrando. Tem gente que encontra os amigos para jogar e disputar quem é que consegue passar as etapas e sair, quem é o vencedor naquela disputa. Quem é o cara. A gente tem uma sequência muito vasta na conexão dessa questão dos jogos, né, Pablo? A gente, claro, tenta mostrar a questão do equilíbrio, a questão de se conhecer, de buscar ter aquela qualidade. Me diga, o que é considerado correto para uma pessoa jogar? É uma hora, duas horas? O que passar de tal tempo é um problema? Diga, defina isso pra gente, por favor. Não tem este número exato, né? Uma hora, duas horas. Para algumas doenças tem. Por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo é quando as obsessões consomem mais do que uma hora por dia da pessoa. No caso do jogo, às vezes, meia hora pra uma pessoa não é a mesma coisa do que três, quatro pra outra. Então nós vamos considerar outros parâmetros. Por exemplo, o consumo cada vez maior do jogo de videogame em detrimento àquilo que a pessoa fazia. O que eu quero dizer com isso? O tempo do jogo vai aumentando e o tempo das outras coisas diminuindo. Isso é uma das coisas mais importantes. Ela vai percebendo isso. Os parentes falam, mas a tia, né, do adolescente, você não vem mais aqui em casa porque ele tá jogando muito videogame. Ele vai deixando o que ele fazia. E o segundo ponto é o comprometimento que isso vai trazendo na vida dele. Diminuição de desempenho, de rendimento, de notas, no caso de crianças e adolescentes. A irritabilidade porque isso vai alterando o sono. Essa criança, durante o dia, começa a ter problema de memória, de concentração. Os pais começam a achar que é TDAH. Enche a criança de irritalina. O que significa isso? Já é o comprometimento do tempo de exposição ao videogame. Não tem um número, uma hora, duas horas. O que a gente avalia é o comprometimento que aquilo tá causando. Isso, às vezes, é causado com uma hora, pra algumas pessoas, né? Pablo, deixa eu avançar com você. Na idade e na nossa conversa. Vamos colocar aqui... E aquelas pessoas que já passaram dos seus 25 anos, já se formaram. E eu vejo muito isso acontecendo na roda que meu filho tem 23 anos agora. E vejo muitos colegas, não vindo, ele gosta de estar com os amigos, convoca os amigos sempre a irem em casa e tal. E tem alguns que vão uma vez ou outra e tal. E esses dias eu perguntei pra ele. Falei, Pedro, mas fulano de tal não vem? Ah, pai, ele gosta de ficar jogando. E... Ah, não, ele ficou em casa jogando. Aí, toda hora, ele ficou em casa jogando. Eu falei, trabalha, trabalha, mas quando ele tem tempo, ele fica jogando. Isso a gente também pode identificar como uma doença? Se foi uma mudança do comportamento anterior dele, provavelmente sim. Se ele tem esse comportamento como característica dele, uma pessoa mais introspectiva sempre foi. Nunca foi de contato social, sempre foi de ficar mais em casa. Talvez seja normal pra ele. Veja, ele tá trabalhando, tá produzindo normal, a vida dele tá normal. Verdade. E, às vezes, é um cara que não gosta muito de amizade e que é sem casa. Jóia, ok. Então, veja como é importante, às vezes, a gente não adoecer todo mundo também. A gente entender as características individuais. Mas isso que você falou é uma coisa muito legal. A doença é algo que altera o comportamento da pessoa em algum momento. Não é aquela característica dela ao longo da vida. Ela era de um jeito e passou a ser de outro. Isso caracteriza uma patologia pra gente. O doutor Pablo, então, a faixa etária, a gente identifica muito as crianças e adolescentes, né? Aí o Adalto já levantou aqui uma questão a partir de mais de 20 anos, 25 pra frente. A gente tem uma faixa etária, a gente tem essa problemática maior entre crianças e adolescentes mesmo? Ou já há um acrescente numa faixa etária maior? Não, ela é dominante na faixa etária de crianças e adolescentes. E aqui tem um agravante, que é a fase que o cérebro está se desenvolvendo. E já há inúmeros estudos mostrando um impacto da exposição excessiva a telas no desenvolvimento neuronal. Então, já tem muitos estudos mostrando que as conexões são afetadas pela exposição excessiva. Uma regiãozinha do cérebro responsável pelo controle dos impulsos, que eu vou falar aqui, chamado lobo frontal, que é essa partezinha atrás da pesta do nosso cérebro, que aqui é que te dá paciência, tolerância, que você consegue controlar sua irritabilidade. É isso que nos separa dos animais mamíferos inferiores. A nossa razão. É por isso que eu consigo me controlar. Por isso que eu não mato uma pessoa na rua, como o leão mata ali na célula. E a gente sabe que a exposição excessiva em telas começa a prejudicar o desenvolvimento desta parte do cérebro do ser humano. Considerando que a criança e o adolescente são os que mais são expostos a isso, é mais grave ainda. Quando a gente fala de games, a gente não está falando só... Porque hoje a gente joga game na tela da TV, os nossos crianças e adolescentes na tela da TV, joga no próprio celular, tablets, tem uma distância, tem um distanciamento que é ponderável, que a gente pode dizer é adequado, porque a gente já viu como afeta, né? Estamos escutando aí o doutor Pablo falando. Mas tem como fazer essa diferenciação, assim, digamos, da TV, do tablet, a proximidade com o celular, a gente sabe que é muito maior, está aqui na nossa mão. E como é isso, doutor Pablo? É, com certeza. Essa agressão ao cérebro, ela tem relação com duas coisas. A intensidade dessa luz branca, que chega ao meu cérebro, ela é quanto mais intensa, ela é mais agressiva. E essa intensidade, obviamente, está relacionada à distância. Então, quando eu estou a um metro da televisão, quando eu estou a dois metros da televisão, aquela intensidade vem diminuindo para atingir a minha retina e estimular o meu sistema nervoso central. E luz branca? A luz branca é um grande problema. Quanto mais intensa, mais agressiva ela é. Por isso que nós, na medicina do sono, recomendamos o quê? Por exemplo, para as pessoas fazerem? Colocar o filtro no celular para a luz branca, que transforma ele numa tela laranjada, no computador, trocar as luzes brancas de casa, do quarto, principalmente para as luzes amarelas. Isso já vai ajudar na agressão que a luz faz no nosso cérebro. Doutor Pablo, e quais são as consequências disso tudo para a saúde mental? São devastadoras. Essas pessoas, normalmente, desenvolvem quadros depressivos graves, com tentativa de suicídio, muitos vão associar a sua compulsão por jogos, com compulsão por álcool e drogas, que é outro problema psiquiátrico grave. Desenvolvem transtornos de ansiedade graves, como síndrome do pânico, e quadros de distúrbios do sono, como uma alteração do ciclo sono e vigília. Aquelas pessoas que ficam acordadas a noite inteira jogando e vão dormir de dia. O impacto dessa alteração do ciclo são terríveis para a saúde mental e física da pessoa. As repercussões são muito graves. É impressionante. Eu achei que fosse um tema mais leve e tal, mas a gente vai entrando, vai, como diz aqui na minha terra, cavucando, e a gente vê a gravidade que é de um ato desse que, para muitos, parece simples, né? Um jogo e a coisa vai aumentando. Eu lhe pergunto, será que tem como a gente tratar isso e prevenir isso? É por isso que agora eu acho que está todo mundo entendendo, que está nos ouvindo, por que a OMS colocou lá como doença, né? É verdade. Porque os estudiosos, nós da área, percebemos no dia a dia nosso a gravidade disso. E quando a OMS reconhece isso como doença, é exatamente para chamar a atenção da sociedade. E também é ir ao encontro dessa sua pergunta. De trabalhar prevenção, de trabalhar tratamento, né? Então, para vocês terem uma ideia, existe hoje, inclusive, uma recomendação que eu dou aqui para todos, que vem nesse problema, grupos como o AA, os Alcoólicos Anônimos, chamado JA, Jogadores Anônimos. Para quem tem interesse, tem um site, jogadoresanonimos.org.br, e eles já se reúnem em várias cidades do Brasil para tratar os dependentes de jogos eletrônicos. E eu sou super fã. Funciona muito bem esse tipo de tratamento. E vamos deixar os remédios psiquiátricos para casos específicos, com uma avaliação psiquiátrica muito bem feita, porque muitas vezes, e o mar se adalto, é necessário. Também não tenha medo de tratar. É tratável, é controlável, a pessoa pode voltar à sua normalidade. Opa! Que esperança! Doutor Pablo falando também sobre a questão do sono, distúrbio do sono, como a pessoa pode ter esse aumento de problemas mentais, depressão, ansiedade. E eu me lembrando também, na outra questão, obesidade, né, doutor? Muito tempo sentado, a estrutura óssea enfraquecida. A gente vai também mexendo com o nosso metabolismo, né? O nosso organismo também vai se debilitar aí, né? Puxa, você deu uma aula agora também. Porque aí são as consequências do sedentarismo. Eu estava falando dos impactos mentais, e você trouxe os impactos físicos, que são tão importantes quanto, né? Hoje nós temos crianças hipertensas, hoje nós temos crianças diabéticas, obesas, né? Hoje a gente tem jovens de 25 anos de idade infartando. Então, isso é consequência do sedentarismo. Mulheres de 30 e poucos anos com osteoporose, né? Então, bem lembrado, viu, Márcia, por ti, que as consequências físicas também podem ser devastadoras. Doutor, a OMS deu nome a essa doença? É um transtorno compulsivo por jogo eletrônico. Chama jogo eletrônico. Eles criaram um termo para jogo eletrônico. Diferentemente do jogo patológico, que serve para qualquer tipo de jogo. Cassino, baralho, né? E eles criaram um termo para o jogo eletrônico. Hoje nós temos um indicador de jogo eletrônico. Muito bem. Doutor Pablo, nós já queremos agradecer mais alguma dúvida, Adalto? Acho que é só ficar pensando. Quer dizer, a gente... A gente cuida dos nossos, né? Agradecer a você, Pablo, e a nossa audiência. Eu tenho certeza que todos que estão ouvindo já estão refletindo, pensando como fazer, como chegar no filho, na filha, no primo, ou seja, naquela pessoa que a gente percebe que está ultrapassando os limites. E eu sei que é algo que a gente, para fazer, é um campo minado, né? Eu não sei nem se eu teria como chegar num filho para fazer essa forma, como você colocou aí. A gente precisa ter muito conhecimento. A gente vai ter que ter uma associação para nós, países responsáveis, educadores, né? Para nos ensinar, viu, doutor Pablo? Nos treinar a termos a visão do problema e podermos atuar para a prevenção. Eu não sei se eu estou supervalorizando, acredito que não, mas é algo que a gente precisa ter um conhecimento bem profundo para não atrapalhar, né? A gente quer é ajudar. E essa pessoa que é a pessoa que tem esse vício, jamais consegue entender que está viciada naquilo, viciado. E eu sei que a gente precisa prestar muita atenção. E os seus esclarecimentos foi algo, assim, muito interessante. Porque a gente vê esse título e a gente acredita que é algo, assim, simples e tal, mas não é profundo e traz danos. Mas posso até dizer para você que, se brincar, irreversíveis, porque é um trabalho que a gente não pode deixar passar de forma nenhuma. É alarmante, eu acho. É, agora, como o doutor Pablo falou aí, tem esperança. Tem como tratar, tem como procurar o médico, né? Um psiquiatra, alguém para orientar. Se o pai ou a mãe sentir, um responsável sentir, que tem um filho entrando nessa situação, nessa situação, é procurar que especialidade, doutor? Bom, eu acho que o segredo é esse. O pai e a mãe não precisam se sentir sozinhos nisso. Hoje nós temos uma série de profissionais, os psicólogos, os psiquiatras, os grupos de ajuda, como citei aqui, grupos terapêuticos. Busque ajuda. Se você vê o seu filho, sua filha, ou você mesmo que está nos ouvindo aqui, sentir que está perdendo o controle, não fica só, não. É possível viver muito bem, sob controle, esse tipo de coisa, mas sozinhos nós não vamos, não. A gente precisa das pessoas, dos especialistas, de quem estuda, para saber até lidar com isso. E vocês falaram de um conceito que chama codependência, que é a participação do familiar do dependente na dependência dele. Este ser, nesse circuito, ele é tão importante quanto o dependente. Ele precisa ser tratado, orientado, informado, para que ele não alimente a dependência, mas para que ele ajude a dependência. Isso que vocês falaram é muito importante. Muito bom. Pablo Vinícius, psiquiatra, escritor com a gente aqui. Doutor Pablo, quer deixar redes sociais, contato para o nosso ouvinte? Vai que tenha alguma dúvida que fique aí, o pessoal queira tirar, né? Queira buscar também a sua ajuda? Sim, claro. Vocês me encontram no Instagram, arroba DR, Pablo Vinícius, DR, meu site, pablovincius.com.br, lá estão os meus livros, tem um livro gratuito, que eu estou disponibilizando um e-book sobre depressão, um livro muito esclarecedor, e até tem ajudado muita gente. Eu disponibilizei ele gratuitamente, porque percebi que as pessoas estão precisando de informação e de conhecimento. Isso era um prazer estar conversando lá com as pessoas. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.